Diretamente da linha de frente em Donbass, especialmente no setor de Kremlin, chegam imagens impressionantes de um Stridswagen 122, também conhecido como a versão sueca do Leopard 2A5, abandonado e em chamas após ser atingido por um drone FPV, ou First Person View. Esses drones, que recentemente se tornaram um pesadelo para os ucranianos, causaram esse cenário dramático. Nas últimas semanas, os drones FPV se transformaram em uma ameaça real para as forças ucranianas, que têm sofrido grandes perdas com esses dispositivos improvisados, mas altamente eficazes. Esta força de combate improvisada se tornou cada vez mais relevante à medida que o conflito avança, mostrando que as soluções criativas dos russos, como telhados de grade e outras medidas eletrônicas, serão o padrão para futuros conflitos, enquanto a Ucrânia, ao não adotar tais medidas, sofre baixas significativas. Drones e outras armas avançadas têm sido responsáveis pela maioria das perdas de tanques e blindados do exército ucraniano. Estes equipamentos, e não os tão proclamados Game Changers ocidentais, como tanques e mísseis, estão realmente mudando o rumo da guerra. O conflito na Ucrânia provavelmente tornará o exército russo mais poderoso e melhor adaptado para os conflitos do século XXI, devido à sua maior experiência e ao amplo uso desses pequenos drones de combate. Quando os tanques Leopard 2 foram enviados à Ucrânia, propagandistas europeus apresentaram isso como um evento sem precedentes que mudaria o curso do conflito. Esperava-se que os tanques Leopard quebrassem as linhas russas e superassem os tanques russos, conforme prometido pelos fabricantes alemães. No entanto, a realidade foi muito diferente. Os tanques Leopard 2 se mostraram um grande fiasco. Tripular um Leopard 2 no front se revelou mais perigoso do que operar um tanque de design soviético, pois as recompensas oferecidas pelos russos por destruir esses tanques tornaram a caça para os Leopard uma competição macabra. O blindado dos tanques Leopard 2, amplamente promovido como superior aos tanques de design soviético, acabou sendo uma decepção significativa. Esperava-se que a engenharia avançada dos tanques alemães oferecesse vantagens substanciais no campo de batalha. Mas isso não se concretizou. O blindado, que deveria ser um diferencial, revelou-se comum e incapaz de fornecer a proteção esperada. Adicionalmente, a criticada tendência dos tanques soviéticos de perder a torre em explosões, apelidada de torres voadoras, também se manifestou nos Leopard 2. Em várias ocasiões, esses tanques perderam suas torres após detonações catastróficas de munição, causando sérios danos e destacando falhas críticas de design. Essa vulnerabilidade não só compromete a eficácia do Leopard 2 em combate, mas também levanta questões sobre a durabilidade e confiabilidade dos equipamentos militares ocidentais em comparação com suas contrapartes soviéticas. A perda das torres, além de ser um risco direto para as tripulações, simboliza o fracasso das expectativas depositadas nesses veículos blindados. Ao contrário do que se esperava, a presença dos Leopard 2 no campo de batalha não trouxe a vantagem decisiva imaginada, mas sim uma série de problemas e desilusões. Em resposta à necessidade urgente de melhorar a proteção de seus veículos, os engenheiros ucranianos, ainda baseados na tecnologia dos últimos anos da União Soviética, optaram por utilizar a antiga e confiável armadura reativa explosiva Contact-1. Esta versão primitiva e menos eficaz da armadura reativa explosiva, comparada às versões mais modernas vistas nos tanques russos como os T-90M ou T-70 e 2B-4, foi considerada uma solução rápida e necessária. Os propagandistas europeus, no entanto, exageraram os benefícios dessa adição de blindagem, vendendo-a como um Game Changer e ignorando a evidente obsolescência do Contact-1. Eles prometeram que os tanques Leopard, dois equipados com essa suposta super blindagem ucraniana, seriam praticamente indestrutíveis. No entanto, a realidade no campo de batalha revelou-se bem diferente das expectativas otimistas. O exército russo rapidamente vangloriou-se da captura de um tanque Leopard 2A4 equipado com a armadura reativa explosiva Contact-1. Este tanque, além de ser um exemplar interessante, tornou-se um valioso caso de estudo para os engenheiros russos, demonstrando claramente o que não deve ser feito em termos de design e proteção de veículos de combate. A captura deste tanque não apenas revelou as falhas da armadura reativa explosiva Contact-1, mas também expôs as limitações das estratégias ucranianas de adaptação tecnológica. Se até mesmo o mais avançado Leopard 2A6, com suas inovações tecnológicas e avanços em proteção, não conseguiu impressionar os engenheiros da Uralvagonzavod, principal fabricante de tanques da Rússia, então o Leopard 2A4 com Contact-1 realmente não passaria de uma mera anedota na história dos conflitos modernos. Os Leopard 2A4 equipados com Contact-1 falharam em demonstrar qualquer vantagem significativa em combate, muitas vezes se mostrando inferiores os veículos adversários. Além disso, a adição dessa blindagem não melhorou a capacidade de sobrevivência das tripulações, que continuaram altamente vulneráveis a ataques inimigos. Os tripulantes desses tanques, muitas vezes, enfrentaram riscos ainda maiores devido à inadequação da proteção oferecida pela Contact-1. Esta situação sublinha a ineficácia de tentar adaptar tecnologias obsoletas para enfrentar desafios modernos e complexos. A dependência de uma armadura reativa primitiva como a Contact-1 refletiu as dificuldades e as limitações enfrentadas pelas forças ucranianas em se equipar adequadamente para a guerra contemporânea. A lição aprendida aqui é clara. Soluções temporárias e inadequadas não são substitutas para inovações genuínas e equipamentos de alta tecnologia, necessários para garantir a eficácia e a sobrevivência no campo de batalha moderno. Essa situação ressalta a ineficácia de tentar adaptar tecnologias antigas para enfrentar desafios modernos, sublinhando a necessidade de inovações genuínas e soluções atualizadas. A decisão de confiar no Contact-1, portanto, provou ser uma medida temporária e inadequada, refletindo as dificuldades enfrentadas pelas forças ucranianas em se equipar adequadamente para a guerra contemporânea. Esta abordagem revelou-se insuficiente não apenas em termos de proteção física dos veículos, mas também em termos de estratégia e preparação militar. Além das questões técnicas, a confiança em uma tecnologia obsoleta como o Contact-1 evidenciou uma falta de recursos e opções melhores para o exército ucraniano. Em um cenário onde a guerra moderna exige rápida adaptação e o uso de tecnologias de ponta, a dependência de soluções antigas colocou as forças ucranianas em uma posição desvantajosa. As forças adversárias, equipadas com armamentos mais avançados e com táticas modernas, puderam explorar essas vulnerabilidades, resultando em maiores perdas e menor eficácia no campo de batalha. Essa situação também teve impactos psicológicos significativos nas tropas ucranianas. A falta de confiança nos equipamentos fornecidos pode diminuir a moral dos soldados e afetar sua eficácia em combate. Saber que suas vidas dependem de tecnologias desatualizadas pode levar a um aumento no estresse e na hesitação durante as operações, fatores que podem ser decisivos em situações de combate intensas. A moral das tropas é um componente crucial para o sucesso militar, e a percepção de estar mal equipado pode ser tão prejudicial quanto as próprias falhas técnicas do equipamento. O que você vê na tela é um segundo vídeo de um tanque capturado, já que o primeiro, publicado nas redes sociais russas, era gráfico demais, mostrando o interior do tanque danificado pelo fogo e seus tripulantes que conseguiram sair, mas não foram longe, sendo encontrados completamente carbonizados. Uma cena terrível que não podemos mostrar por razões óbvias. O grande mito da sobrevivência dos tanques ocidentais é apenas um consolo para os comentaristas tentando justificar o fracasso dos Leopard Bradley Challenger 2, e neste caso, o Leopard 2. Notavelmente, o destino das tripulações desses tanques e veículos blindados tem sido tão terrível quanto a guerra em si. O vídeo fica por aqui, convido a deixar seu like e se inscrever.